Você vê que rapidamente apareceram algumas pessoas já recebendo as telhas ali, vendo o desperdício, o rapaz que está destelhando, nesse instante está doando ele para alguém já. Está parando, são uma senhora, parece recebendo no vídeo, uma senhora recebendo, naturalmente precisando das telhas. Percebe que são daquelas telhas novas de cerâmica, olha, novinha lá, amarelinha, em bom estado de conservação, que poderia estar ajudando muita gente. Pelo menos essa senhora está tendo sorte. Olha só o outro ângulo aqui, olha só, todas as telhas estão sendo jogadas no chão, estão sendo destruídas. Olha o tamanho do vão desse prédio, mais de 150 metros de prédio. E imagine, meus senhores, quantas telhas não pega aí, em um prédio como esse. Na minha experiência, mais de 12 mil telhas poderiam estar servindo da comunidade de Codó. Olha lá o estrago no chão, um absurdo. É de partir o coração da gente ver uma cena dessa aqui. Olha só, eu fico muito triste. Quantas pessoas nesse instante eu não estou precisando. Tchau. Tchau.